Então vamos tentar agora responder aquela pergunta. Será que há uma definição de arte? Será que há alguma coisa que toda arte tem em comum? Bem, para a gente responder isso, a gente precisa primeiro pensar o que é uma definição. Quando filósofos falam de definição, não é simplesmente uma definição de dicionário. Não é simplesmente ir entender o que outras pessoas definiram como sendo arte. Trata-se de encontrar alguma coisa que defina realmente o que é arte. E boas definições em filosofia normalmente são feitas, obedecem a dois critérios diferentes. Nós temos que encontrar as condições necessárias e suficientes para que algo seja um objeto de um certo tipo. O que é uma condição necessária? Uma condição necessária é aquilo que alguma coisa tem que ter para que ele seja alguma coisa daquele tipo. E uma condição suficiente é aquela condição, aquela propriedade, aquela qualidade que, se o objeto tiver, então ele cai naquela categoria, ele faz parte daquela classe de objetos. Vamos pensar em dois exemplos, para vocês entenderem um pouco melhor isso. Imagine um triângulo. Eu posso definir um triângulo como sendo uma figura plana, fechada, delimitada por três segmentos de reta. Quando eu fiz isso, o que eu fiz? Eu dei as condições que são, ao mesmo tempo, necessárias e suficientes para que algo seja um triângulo. Quando algo é um triângulo, ele é necessariamente uma figura plana, fechada, delimitada por três segmentos de reta. E, se alguma coisa é uma figura plana, fechada, delimitada por três segmentos de reta, então isso é suficiente para que eu identifique ele como sendo um triângulo. Nem sempre é tão fácil, como no caso dos objetos matemáticos. Considere uma outra definição, que é bastante comum, que você já deve ter ouvido. Definir homem como animal racional, como faz, por exemplo, o Aristóteles. Nesse caso, nós temos duas propriedades que são atribuídas ao homem. A sua animalidade, ele tem que ser um animal, e a sua racionalidade, ele tem que ser racional, tem que ter razão. Separadas, essas duas condições são necessárias. Elas não são suficientes, uma separada, distinta da outra. Se alguma coisa é um animal, isso não significa que ele seja homem. Há animais que não são homens. Se uma coisa é racional, isso não significa, tampouco, que ele seja homem. Nós podemos imaginar que há, por exemplo, deuses ou anjos que têm razão, que são capazes de pensar, mas que, obviamente, não são homens. Mas, quando nós juntamos essas duas propriedades, o que nós temos é um conjunto de condições que são, ao mesmo tempo, necessárias e suficientes. Se alguma coisa é animal e é racional, então isso é suficiente para eu reconhecer e identificar isso como um homem. E tudo aquilo que é homem, necessariamente, tem, se define por ser animal e racional. Definições funcionam assim. E a pergunta que a gente se coloca agora é será que existe algum tipo de definição que funcione para a arte, para toda a arte, para todos os tipos diferentes de arte? Será que existem condições necessárias e suficientes que sejam capazes de tirar qualquer dúvida quando a gente se pergunta o que é arte ou se um certo objeto é arte? Bem, vamos pensar nisso. Pode parecer que procurar definições é simplesmente uma coisa teórica, que não tem importância na prática. Mas procurar definições e procurar categorias corretas é muito importante, porque evita que a gente confunda coisas, evita que a gente fale de coisas diferentes, como se fossem a mesma coisa, ou evita que a gente deixe de lado casos ou exemplos que são importantes. Um primeiro tipo de definição que busca dizer para nós o que é arte é o que a gente chama de uma definição, ou um conjunto de definições essencialistas. Definições essencialistas de arte acham que há, em toda e qualquer obra de arte, alguma coisa que é comum, que sempre se repete. Por exemplo, candidatos a definições essencialistas de obra de arte, muitas vezes se referem à beleza da obra de arte como sendo aquilo que torna uma obra de arte bela. Bom, nós temos aqui vários exemplos diferentes de obras de arte, e nem todos são do mesmo tipo. Nem todos têm a ver diretamente com beleza. Alguns outros tipos de definições essencialistas buscam a essência da obra de arte, por exemplo, na expressão do sentimento. Seria a obra de arte aquela que é capaz de expressar o íntimo do artista, de mostrar para o mundo alguma coisa que normalmente faz parte apenas da vida mental ou emocional do artista. Mas há, obviamente, nas obras de arte, aquelas que não parecem ter uma relação direta com a expressão do sentimento do artista. Essas que nós temos aqui, por exemplo, embora tenham, obviamente, qualidades estéticas notáveis, não parecem dizer respeito àquilo que o artista estava pensando ou sentindo. Um outro tipo de definição essencialista, que também é bastante comum, refere-se à forma ou à unidade, à estrutura interna da obra de arte. Mas pense nos exemplos que a gente acabou de ver. Esculturas, quadros com relevos efeitos com tecidos. Quadros que têm uma forma geométrica destacada, com cores bastante simples, organizadas harmonicamente. O que há de comum entre elas? Onde é que nós encontramos o mesmo tipo de unidade, de forma ou de estrutura compartilhada entre elas? Não parece ser tão fácil assim. Se nós pensarmos mais um pouco, um outro problema que a gente tem com definições essencialistas da obra de arte é que, quando a gente procura aquilo que é a essência da obra de arte, isso, na verdade, muitas vezes significa que a gente já resolveu, já tem uma ideia prévia do que tem que ser uma obra de arte. Se eu digo que a beleza é o que faz a obra de arte, isso significa que eu tenha uma noção clara do que é a beleza. E isso não é nada óbvio. Bem, será que há algum outro tipo de definição que funcione melhor que as definições essencialistas da obra de arte? Bem, há um outro grupo de definições de arte que também tenta satisfazer aquilo que a gente busca. São as definições que a gente chama de funcionalistas. Diferente das definições essencialistas, as definições funcionalistas identificam não aquilo que a arte é, mas aquilo que a arte faz como determinante para que a gente possa reconhecer algo como arte. A arte, quando é arte, provoca algo. Ela realiza algo no mundo. Alguns vão dizer, por exemplo, que a boa arte realiza a expressão de um certo sentimento estético, de um certo sentimento do autor. Transmite o sentimento do autor, do artista que fez aquela obra. Outros vão dizer que a função da obra de arte é, por exemplo, revelar a ideia ou o conceito através da forma sensível, da forma material, da forma concreta. O problema com essas definições é semelhante àquele que a gente encontra com as definições essencialistas. Primeiro, a enorme variedade das obras de arte, dos tipos de arte, implica que as artes se realizam de modo diferente. Elas fazem coisas diferentes. Aquilo que uma pintura provoca em nós é exatamente diferente daquilo que uma música provoca em nós. E também é diferente daquilo que, por exemplo, uma grande instalação ou um grafite em uma avenida na cidade provoca em nós. Além disso, assim como no caso das definições essencialistas, para a gente reconhecer qual é a função da obra de arte, a gente tem que ter uma ideia prévia do que significa realizar essa função. A gente tem que ter um acordo. E esse acordo, essa definição de qual é essa função, simplesmente coloca o problema da definição um passo atrás e não resolve, de fato, o nosso problema. Mas nós temos um outro grupo ou um outro modo de pensar essa questão. Tem um tipo de definição de arte que ficou muito famoso nos anos 60, nos anos 70, que hoje não é mais tão utilizado, mas que, mesmo assim, é bem interessante, bem relevante para a gente pensar isso. Que são as definições chamadas institucionais. Aqui, nós estamos, obviamente, em um museu. É o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E, bem, as obras que estão aqui foram escolhidas por curadores, críticos, professores. Muitas das obras que nós vimos, que vocês vão ver ao longo dessas aulas, foram, por exemplo, ganhadoras de prêmios nos salões paranaenses de arte realizados pelo governo do Estado até algum tempo atrás. Bem, a teoria institucional da arte diz que, justamente, é arte aquilo que um certo grupo de pessoas, um certo grupo de instituições considera arte. Diz que é arte. A institucionalização é, justamente, esse processo no qual instituições, pessoas, transformam, legitimam alguma coisa como sendo arte. Qual é o problema com essa definição? Todas elas têm vantagens e todas elas têm problemas. O problema com essa definição é o seguinte. Bem, a gente tem duas possibilidades. Ou essas pessoas que escolhem e definem o que é arte, curadores, professores, críticos, artistas, públicos, galerias, compradores. Tem alguma razão para fazer isso? Tem algum critério pelos quais eles decidem, algum critério pelo qual eles decidem o que é arte ou não, ou não tem? Se eles têm algum critério para isso, algum motivo para isso, então há um motivo que não é institucional, que torna alguma coisa uma obra de arte. E se eles fazem isso simplesmente porque isso deriva da vontade ou da escolha deles, então o critério é arbitrário. E qualquer coisa que eles decidissem que a arte seria arte. Ela tem vantagens, mas também tem desvantagens. Ainda, dentro desse grupo de teorias institucionais da arte, pelo menos mais duas que devem ser consideradas e levadas a sério. Há teorias que são históricas em relação à arte. Elas dizem que é arte aquilo que pertence a uma certa tradição. Por exemplo, aqui nós temos uma tradição que é, em grande parte, modernista, produzida a partir da primeira metade do século XX até os dias de hoje. E que se religa, que se relaciona com toda a tradição da arte ocidental, pelo menos desde a Grécia Antiga até hoje. E essa continuidade é esse inserir-se em uma tradição que faria com que alguma coisa pudesse ser considerada arte. Bom, como você deve estar esperando, também há problemas ou dificuldades com esse tipo de definição. Bem, o que faz com que nós consideramos uma certa tradição como sendo histórica e como dizendo respeito à arte e outras não? Por exemplo, no Brasil, nós consideramos a arte todos esses exemplares que estão aqui. E nós ignoramos, por exemplo, a arte que é produzida por aqueles que vieram da África para povoar o nosso país durante a escravidão. E que tinham artefatos, que tinham objetos que nós deveríamos considerar arte. E eles não fazem parte da nossa tradição artística ainda. Um outro problema com essa definição diz respeito, por exemplo, às obras que são totalmente originais e que inauguram uma tradição. Bem, quando, por exemplo, Marcelo de Chão fez a sua fonte e colocou o seu urinol, nada semelhante havia sido feito. Quando os dadaístas fizeram as suas colagens, nada semelhante havia sido feito antes. Quando James Joyce escreveu o Ulisses, nada semelhante havia sido feito antes. Bem, no entanto, todos esses são objetos artísticos, que não se inserem em uma tradição, mas, ao contrário, inauguram uma tradição. E, com as vanguardas, que é um fenômeno típico do século XX, a insuficiência dessa definição fica ainda mais clara. Um outro e último tipo de definição que entra nesse grande grupo de definições institucionais e históricas são as definições pragmáticas, que consistem em dizer o seguinte. Arte é aquilo que os artistas fazem. Quem define o que é arte é, simplesmente, aquele que produz a arte e aquele que, eventualmente, compra ou recebe essa arte. Bem, o problema com essa definição é que, como no caso da definição institucional, a gente fica ao arbítrio, fica submetido à vontade desses atores do mundo da arte. E, por exemplo, se eles decidissem que é arte alguma coisa que, obviamente, não tem qualidades artísticas, nós teríamos que aceitar que isso é correto. E, obviamente, nós não ficaríamos satisfeitos com isso. Bem, o que podemos fazer, então? Será que chegamos a um beco sem saída na nossa tentativa de definir arte? Bom, uma solução é, simplesmente, abandonar essa tentativa. E muitos filósofos, de fato, aceitaram essa opção. São aqueles filósofos que a gente chama de anti-essencialistas. Eles dizem, olha, não há por que buscar uma definição de arte. Na verdade, não há nem como definir arte. Aquele que eu citei no começo, o William Kenney, que é o sujeito que fez a gente pensar como a gente salvaria obras de arte em um shopping pegando fogo, é justamente um anti-essencialista. E o que há de comum entre os anti-essencialistas? Bem, o que há de comum é que todos eles acham que não é possível definir as obras de arte através de condições necessárias e suficientes. E, na verdade, não há nenhuma definição de obra de arte que seja, de fato, satisfatória. Eles partem da reflexão de um filósofo austríaco que se chama Ludwig Wittgenstein. E o Wittgenstein justamente questionava a possibilidade de a gente encontrar essências ou definições exatas para as coisas, inclusive para as obras de arte. E ele colocava uma ideia muito interessante. A ideia que ele nos fez pensar, que ele nos colocou para refletir, é a ideia de semelhanças de família. Pensem em algumas coisas bastante comuns que a gente agrupa sobre o mesmo nome, como, por exemplo, arte. Ou, o exemplo que ele usava, jogos. Bem, o que há de comum entre os diferentes tipos de jogos? Pensem naquilo que a gente chama de jogo. Xadrez é um jogo. Brincar de ciranda é um jogo. Jogar futebol é um jogo. Jogar videogame ou pôquer é um jogo. Roleta russa ou paciência são jogos. E o que há de comum entre todos eles? Bem, nada. Não há nenhum traço que seja compartilhado por todos esses fenômenos que a gente chama de jogos. Ao contrário, o que há entre eles é uma coisa mais vaga, mais solta, e que ele chamou de semelhança de família. O que é uma semelhança de família? Bom, pense em uma família. Pense, por exemplo, em uma reunião em que sobrinhos, netos, filhos, avós, bisavós estão reunidos. Nós percebemos que todas essas pessoas fazem parte da mesma família. Alguns têm os olhos semelhantes, outros têm o queixo semelhante, outros têm o mesmo sorriso, outros têm o mesmo tom de voz, outros coçam a cabeça ou apontam para as coisas do mesmo jeito, com o mesmo cacuete. Não há nada que seja comum a todos eles, que a gente possa encontrar em todo e em cada um deles. Mas, obviamente, há algum tipo de semelhança, que não é essencial, porque não é uma coisa que está pertencendo, de fato, a todos eles. Bom, esse caminho das semelhanças de família é talvez interessante para a gente pensar o fenômeno da arte. Quando a gente pensa em artes diferentes, ou quando a gente pensa em exemplares diferentes de uma mesma arte, como quadros, ou pinturas, ou gravuras, ou poesias, o que há é justamente uma semelhança de família. Nós reconhecemos que se trata de arte, embora não haja nada que a gente possa apontar e dizer, bem, isto é o que faz disto arte. Parafraseando aquilo que disse um deputado americano em uma investigação no Congresso, a arte é um pouco como a pornografia. Eu não sei definir, mas eu reconheço quando eu estou diante dela. Numa versão mais elegante, é um pouco essa a ideia do nosso amigo Wittgenstein. Obrigado. 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 Obrigado.